Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô alcançado Tô sorrindo a boa, curtindo numa boa, sou libera geral Me tiro o pé no chão, olê, me mata com a mão, olê Eu quero alegria, quero toda a energia, quero ver você cantar Me tiro o pé no chão, olê, me mata com a mão, olê Eu quero alegria, quero toda a energia, quero ver você cantar No balancê, no balancê, no balancô